Música Os jogos de azar deixaram de ser uma atividade apenas para o público adulto. Cada vez mais jogos online, como o Nada Inocente Tigrinho, vem ganhando mais adeptos entre crianças e adolescentes. O cenário é ainda mais preocupante com o estímulo de influenciadores mirins que tem uma legião de seguidores nas redes sociais. Para falar sobre os riscos e os impactos desses jogos durante a infância, o Alerj Debate recebe Maria Mello, coordenadora do grupo Criança e Consumo do Instituto Alana e o pediatra e sanitarista Daniel Becker. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, Maria, doutor Daniel. Vamos começar, doutor Daniel, com o senhor, porque o senhor recorrentemente fala sobre esses temas, né, nas suas redes, para os pais, faz alertas. E esses jogos realmente estão sendo uma preocupação recente, né, de muitas pessoas. A gente vem sendo inundado com mensagens no WhatsApp, no Instagram, convites e as crianças também que estão fazendo uso da internet. Eu queria que o senhor analisasse um pouquinho dessa nova situação, dessa realidade que se apresenta para as famílias brasileiras. Olha, os jogos de azar, como o jogo do tigrinho, eles são apenas um dos riscos, dos muitos riscos que a internet oferece para crianças e adolescentes. Infelizmente, é um terreno que ainda não está regulado, está completamente desregulado, desregulamentado. E isso é um problema muito sério, porque uma série de crimes estão migrando do mundo real em direção ao mundo virtual. Entre eles, pedófilos, golpistas, né, a gente tem visto aí quantidade de pessoas, milhões de pessoas, literalmente, que estão caindo em golpes que são aplicados pela internet. Esse último agora, que saiu as manchetes ontem, desse influenciador Nego Di, que estava um sujeito de caráter duvidoso, que enganou dezenas, centenas de pessoas com uma loja virtual que não entregava as suas mercadorias, só para dar um pequeno exemplo. Então, os jogos de azar também migraram para o ambiente virtual, porque é um ambiente muito fácil, e no cassino cabem, sei lá, 50 ou 100 pessoas, né, e no mundo virtual a lotação é infinita, né, só depende do tamanho do servidor deles. E eles não têm, como eles não têm nenhuma regulamentação, eles também não têm limites éticos para explorar crianças e adolescentes, né, porque vira um ambiente criminoso mesmo, né. E crianças e adolescentes no nosso país têm prioridade, têm direito à proteção contra violência desse tipo, né. Isso é uma violência, você viciar uma criança, expor uma criança a um jogo viciante, a um jogo de azar, que é proibido no Brasil, que é proibido para crianças, no mundo todo, né. Nenhuma criança entra em cassino em nenhum lugar do mundo. E cuja propaganda também é perigosa e proibida no Brasil, estão, o número de ilegalidades que estão sendo cometidas é enorme. E você expor crianças a um jogo de azar é você expô-las ao vício imediato, porque é uma brincadeira para elas, aquela brincadeira estimula muito certos neurotransmissores, neurotransmissores que estimulam prazer, que por sua vez demandam a repetição do gesto, né, isso é a indução do mecanismo de vício. Prazer, recompensa, repetição. Prazer, recompensa, repetição. E aqui, esse processo, numa criança, um adulto ainda tem alguma capacidade de controle, né. Até porque entende os riscos um pouco, né. O adulto, embora se vicie, sabe um pouco do risco, né. Exatamente, ele sabe e acaba perdendo a noção, porque os cassinos induzem, eles têm vários mecanismos que induzem a repetição, que induzem a persistência, que induzem você a continuar jogando e perdendo dinheiro. É óbvio que cassino é pra perder dinheiro, não é pra ganhar. Se fosse pra ganhar dinheiro, eles não existiriam, porque ninguém ia ficar dando dinheiro pros outros. Então, cassino é pra ganhar dinheiro. Então, você vai perder dinheiro. Uma vez ou outra, uma pessoa lá ganha, mas é uma máquina pra perder dinheiro. E eles vão fazer inúmeros mecanismos pra fazer você perder dinheiro. Então, tem as luzinhas que piscam, de vez em quando você ganha alguma coisinha pra continuar jogando, agora eu vou ganhar mais. É o prazer, né, que vai dando e tal. É as recompensas luminosas, que pra criança é uma brincadeira estimulante, ela é muito mais suscetível a isso. E ela não tem o mecanismo de controle que o adulto tem. Então, ela vai continuar jogando, continuar brincando, entre aspas, uma brincadeira perigosa que está colocando em risco o patrimônio da sua família. Ela pega o cartão de crédito da sua mãe e do seu pai e vai colocar em risco o patrimônio da sua família, como tem acontecido. Além disso, você também está prendendo o criança no ambiente virtual, você está fragmentando a atenção delas, você está tirando o sono delas, muitas dessas crianças estão acordando pra jogar. Olha que absurdo, né? O sono é precioso pra saúde. Elas estão ficando paradas, sedentárias. Isso em relação a todos os ambientes virtuais mais perigosos em geral. Mas o cassino online é especialmente perigoso por causa de uma série de outros riscos que estão envolvidos aí. Então, é uma atividade que, obviamente, é totalmente inapropriada pra crianças e não entendo como isso não foi regulamentado no Brasil ainda. O jogo do Tigrinho, por exemplo, ele se aproveitou de uma brecha da legislação, a mesma brecha que as bets entraram, me parece, não sou especialista, acho que é por aí. E as próprias bets estão muito desregulamentadas ainda, precisa melhorar muito. E o jogo do Tigrinho e outros cassinos online precisam também ser regulamentados e punidos severamente por fazer propaganda e admitir jogo por crianças. Porque eles têm mecanismos, sim, de verificação etária mais sofisticados do que eles colocam lá. É isso. Maria, eu queria que a gente começasse explicando um pouquinho sobre o trabalho que é desenvolvido pelo Instituto Alana. E aí, também, na sequência, que você contasse pra gente, porque justamente por conta desses riscos, né, que o doutor Daniel falou, o Instituto também apresentou uma denúncia ao Ministério Público, e eu queria que você contasse o que motivou essa denúncia do Instituto. Muito bom, Natália. O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que é dedicada à defesa e à proteção com absoluta prioridade dos direitos de crianças e adolescentes. É um instituto que foi criado em 94, que conta hoje com programas, com plataformas, que tem como missão, em todas as suas ações, honrar a criança, honrar as infâncias. E hoje, um dos eixos do nosso trabalho é o eixo digital, porque é uma realidade no cotidiano de crianças e adolescentes e um enorme desafio do ponto de vista da proteção dos seus direitos. A nossa atuação é bastante voltada às questões ligadas à exploração comercial dessas pessoas na internet, então, em relação a essa denúncia, a gente monitorou perfis de alguns influenciadores mirins de vários estados do Brasil no Instagram ao longo dos primeiros quatro meses desse ano e a gente constatou, então, que esses influenciadores estavam fazendo publicações frequentes ali nos stories de publicidade, de conteúdo publicitário desse tipo de cassino online, que são os jogos de azar, como o doutor Daniel já bem colocou, ilegais. Então, crianças e adolescentes crianças de até seis anos de idade mostrando como é que esses jogos funcionam, dizendo, ah, é muito fácil, você também pode ganhar, né? Os ganhos obtidos a partir deles, enfim, um imenso absurdo, né? Então, a gente tentou, o primeiro movimento feito por nós foi de tentar denunciar esses perfis para a própria plataforma Instagram, para que ela pudesse adotar as medidas cabíveis aí, né? No sentido de proteger o direito das crianças e adolescentes envolvidos, então, os que estavam performando essa publicidade e os que vão ser impactados, né, por esse conteúdo e pedimos, então, a remoção desses conteúdos publicitários. A gente reportou 51 stories para a plataforma, só que só 12 foram respondidos pela plataforma e veja, a resposta foi para todos eles de que os conteúdos não violavam as diretrizes da comunidade, do Instagram. A gente está falando aqui de uma das maiores empresas do mundo, né? Que é a meta. Então, a gente denunciou ao Ministério Público de São Paulo, primeiramente, e principalmente o Instagram, né? Também pedimos medidas cabíveis, obviamente, em relação às empresas desses jogos, mas são empresas muito difíceis de você localizar, né? Você saber onde é que elas estão, de onde elas estão operando, enfim. Mas a gente olhou principalmente para o Instagram, porque ele não só permitiu essas publicidades, como também direciona essas publicidades, né? Esse conteúdo, claramente, como o doutor Daniel já falou, abusivo e ilegal. Então, no nosso entendimento, as crianças e os adolescentes só estão jogando o tigrinho porque o Instagram deixa, né? Neste caso. E aí, o Ministério Público, então, já pediu para que o Instagram se manifeste, para que ele informe que mecanismos de controle ele dispõe contra a publicidade infantil, por exemplo, como o doutor Daniel já mencionou, uma prática ilegal no nosso país. Ele pediu os dados cadastrais esses perfis, né? E já sinalizou que essas informações vão ser usadas para decidir se um inquérito civil vai ser ou não instaurado. A gente ficou bastante feliz com essa celeridade, com essa rapidez, né? Com a qual o MPC movimentou, né? De intimar a meta. Acho que isso demonstra um compromisso aí com a proteção de crianças e adolescentes nessa concordância com a urgência, né? De trazer essa empresa para a conversa e buscar garantir que ela possa cumprir com o seu dever de cuidado, né? Com a sua responsabilidade também em torno dessa segurança. Mas, de qualquer forma, a gente fica com essa angústia de ver o resultado dessas ações também, e aí, até resgatando um pouquinho, por exemplo, dessa negociação e das decisões judiciais junto a essas plataformas, aí, por exemplo, falando da época das eleições, né? A gente tem uma série de fake news rodando por tudo que é canto e existe uma dificuldade enorme de fazer essas plataformas reprimirem esse tipo de conduta na internet, né? Muita coisa passa. No caso dos jogos, por exemplo, existe também um lado financeiro, acredito eu, que todas essas plataformas acabam lucrando também com esse fluxo, né? De pessoas acessando e divulgando e essas empresas. Então, embora a justiça tente fazer alguma coisa, mesmo assim, passa e o risco permanece para as nossas crianças e adolescentes, né? Sem dúvida está relacionado ao modelo de negócios das plataformas digitais, né? Enfim, existem basicamente para lucrar, né? Então, usando nossos dados, dados das nossas crianças também, mantendo a nossa atenção, também como o doutor Daniel já falou, para lucrar e o desafio é muito grande porque essas plataformas não se comportam da mesma maneira no norte e no sul global, por exemplo, né? Acho que a gente pode falar mais disso. Doutor Daniel, a Maria chegou a falar sobre a participação e a divulgação que é feita pelos influenciadores mirins, né? Crianças de seis anos e aí são crianças fazendo a propaganda, crianças utilizando as plataformas, né? Esses joguinhos. E, na verdade, crianças que provavelmente não poderiam nem estar ali utilizando um Instagram, tendo uma rede social, né? Tendo acesso a esse tipo de coisa. Então, eu queria que o senhor comentasse também esse controle que é feito por nós pais também, né? desse dia a dia, desse hábito, que é tão difícil, a gente sabe que eles vão ter algum tipo de contato com a internet, mas especificamente com essas plataformas que geram danos muito graves, né? Para a infância. Eu, só complementando o que a Maria falou, estou totalmente de acordo, pessoalmente, como é um ato criminoso múltiplo e, como a Maria falou, é muito difícil localizar as empresas. É claro que a meta é a responsável pela veiculação, mas também existe a empresa diretamente ligada ao crime de estimular o jogo para menores, que é a empresa do jogo do Tigrinho ou outros similares, né? Daqui a pouco estão pipocando vários outros aí, porque já perceberam que dá dinheiro, né? Muito dinheiro. Eu não entendo como é que a Polícia Federal não é acionada pelo governo, porque é absurdo. São crimes gravíssimos cometidos contra menores de idade, contra crianças e adolescentes, indefesos, né? Nesse ambiente virtual. Então, de novo, eu quero só reforçar, eu e Maria estamos num grupo de trabalho ligado ao governo federal, na Secretaria de Comunicação, que está preparando um guia de utilização de... um guia para a família sobre orientação de uso de telas por crianças e adolescentes. Esse guia é muito importante, indispensável, mas uma das discussões mais potentes no grupo é justamente a importância dessa regulamentação, gente. E isso tem que ficar muito claro para quem está escutando a gente. E isso tem que ficar muito claro, inclusive, para os deputados, para os representantes do povo, porque existe toda uma falácia de que regulamentar redes sociais é censura, é cerceamento da liberdade de expressão. Isso é um absurdo. Isso, quem está difundindo esse tipo de ideia é quem está interessado em continuar usando a internet para cometer crimes, porque fake news, porque disseminação de mentiras, de negacionismo, de ódio, de intolerância, de racismo e de crimes como golpes, cassinos online e outros múltiplos crimes que são cometidos pela internet, especialmente pelas redes sociais, com a anuência delas, como a Maria falou muito bem, com a não só anuência, a participação delas em aceitar dinheiro para difundir esses crimes para o maior número de pessoas possível. isto é gravíssimo. Isso tem que ser coibido. Da mesma forma que esses crimes são coibidos no mundo real, da mesma forma que uma criança não pode entrar no cassino porque verifica a idade dela, ela só tem menos de 18 anos, ela não vai entrar, um adolescente, isso tem que acontecer no mundo virtual também, isso é óbvio. Então, só fazendo esse parênteses, isso é muito importante a gente difundir essa noção. Sobre a sua pergunta, qual foi mesmo? Desculpe. Não, porque a gente está falando sobre crianças... Influenciadoras. Influenciadoras. Influenciadoras, né? E usuárias desse tipo de plataforma. E aí, a nossa preocupação com esse uso, né? Sim, já me lembrei. Há diversos níveis nessa história que nós estamos vendo aqui, né? Primeiro, como você falou muito bem, é a ideia de que nós precisamos controlar, famílias precisam controlar o uso de celulares, especialmente, que é o aparelho mais perigoso, porque ele tem todos os aplicativos perigosos, tablets também, né? Tablets ligados à internet, que são os mais viciantes, como as redes sociais, especificamente, e YouTube, especialmente, também, naquela modalidade de short, de vídeos curtos, que justamente simula as redes sociais com seus vídeos curtos, que também faz propaganda e tudo mais. E também é de base algorítmica, né? Então, existe toda uma necessidade de orientação das famílias sobre os riscos que isso incorre, sobre como ajudar crianças e adolescentes a navegarem com mais segurança, como proteger as crianças nesse mundo, crianças e adolescentes. Agora, isso tem um limite, né? porque, de novo, nós estamos enfrentando as gigantes, como a Maria falou, as empresas mais poderosas do mundo hoje, né? Como a Meta, a ByteDance do TikTok também, que é poderosíssima, e outras, o Google, que é dona do YouTube, né? E é muito difícil você enfrentar isso como uma família, individualmente, né? São problemas coletivos que têm que ser enfrentados de forma coletiva, isto é, com política pública, com orientação, com formação de comunidades, uma série de medidas que agreguem pessoas para que a gente possa enfrentar essas gigantes de forma mais, menos, com um pouco mais, menos de dificuldade, né? Porque são batalhas, literalmente, quixotescas, né? Nós contra os gigantes. Então, a gente não pode colocar toda a carga de responsabilidade nos ombros da família. Existe toda uma outra série de políticas públicas que precisam ser lembradas e executadas nessa questão. Uma delas é a regulamentação. Outras são, por exemplo, o celular zero na escola, né? Quanto menos a criança usar o celular zero na escola, mais ela vai viver no mundo real, mais ela vai aprender, mais ela vai socializar e vai brincar no recreio, que são momentos também muito importantes para a vida dela. Afasta-a um pouco da telinha. São medidas, medidas, por exemplo, como você fortalecer o mundo real nas cidades, tornar as cidades mais amigas da criança. O Alana tem um programa maravilhoso chamado Criança e Natureza, que eu sou parceiro também, que dá muita ênfase à necessidade da gente ter cidades amigas das famílias, cidades que convidem as crianças para brincar, que convidem as crianças para as praças, convidem as famílias para levá-las, que promovam facilidades. São espaços recreativos. iluminados, acessíveis, seguros, verdes, sombreados. Isso tudo vai tornar a cidade melhor, com mais qualidade de vida para todo mundo e vai facilitar a tarefa da família de tirar a criança da tela e levá-la para atividades agradáveis, prazerosas no mundo real, em contato com a natureza, em contato com o seu corpo físico e socialização com outras crianças e com a família que é tão importante. Agora, dentro de casa, na medida que a gente vai enfrentando esse tipo de risco, de vício e disposição excessiva, existe toda uma série de orientações. De novo, a gente está preparando esse guia que deve sair ainda esse ano, não é, Maria? Eu imagino. Agora, nesse caso específico, nós estamos diante de um problema mais particular, que é o problema de famílias que estão utilizando crianças para ganhar dinheiro, para fazer seu sustento. Isso, de uma certa forma, é de trabalho infantil, deveria ser regulamentado. São contas toleradas pela META e pela TikTok, pela ByteDance, porque são responsáveis, os responsáveis são adultos que colocam o nome da criança, mas assumem a responsabilidade da conta, então eles são, entre aspas, aceitos. Na verdade, a META quer muito incentivar isso, porque ela ganha muito dinheiro. Tem adolescentes e crianças com milhões de seguidores, literalmente. Uma dessas crianças que fez propaganda do Jogo do Tigrinho tinha seis milhões de seguidores, não é isso? Seis milhões de seguidores. E aí justifica porque os pais estão administrando a conta, a justificativa é essa, porque... Uma justificativa muito capenga. Quer dizer, são pais que, na verdade, estão explorando as crianças para fazer trabalhos infantis e ganhar dinheiro. É claro que existem medidas nessa... nessa... nessa prática. Existem pais que fazem uma exploração muito grave e existem pais que, eventualmente, vão expor um pouco mais os filhos, mas que, enfim, acabam recebendo por publicidade, mas que não exploram, não esgotam a vida dos filhos, não tornam eles escravos desse tipo de mundo, desse tipo de prática. Mas isso que está acontecendo, quer dizer, pais colocando crianças, que, obviamente, a responsabilidade é deles para fazer propaganda de jogo online, de cassino online, que é proibido para crianças... Ilegal, né? ...no Brasil, que é totalmente ilegal. Isso é muito grave, porque essas famílias estão nada mais do que tornando seus filhos criminosos. Elas estão... Elas estão aplicando um golpe e estão fazendo seus filhos tornarem-se golpistas. É muito sério isso. É uma irresponsabilidade, na verdade, não é uma irresponsabilidade, é uma violência contra a criança. Fazê-la aplicar golpes contra crianças, porque ela está divulgando uma atividade criminosa, uma atividade totalmente inadequada para seus pares. Isso imagina a consequência que isso possa ter na vida dela mais tarde. Isso é muito sério, muito sério. Esses pais mereceriam, certamente, uma punição por estarem fazendo isso. se houvesse o mínimo de regulamentação, eles estariam sendo punidos por estar fazendo um absurdo desses. E, Maria, ainda falando sobre essa questão dos riscos, que as crianças estão expostas, a gente tem notícias, por exemplo, de escolas fazendo alertas aos pais, pedindo essa intervenção, porque as crianças estão demonstrando até no ambiente escolar, como o doutor Daniel falou, esse vício no jogo, querendo utilizar cada vez mais. a gente já tem relatos até de tentativa de suicídio por parte de adolescentes em função desses prejuízos muitas vezes provocados. O doutor Daniel falou, usa o cartão do pai, pega, perde um dinheiro que não poderia. O endividamento, né? O endividamento das famílias, né? Uma situação muito grave. E, além disso, a internet mostra para a gente também, além dos jogos de azar, um estímulo extremo ao consumo, né? O doutor Daniel falou também sobre os influenciadores fazendo propaganda de outras coisas, de milhares de coisas, de brinquedos, de roupas, de comida, de uma série de coisas. O Instituto também tem esse programa da criança e consumo, né? Qual o trabalho que vocês desenvolvem nessa área para tentar minimizar esses impactos? Natália, o criança e consumo é um programa que há mais de 15 anos enfrenta questões ligadas ao consumismo na infância e historicamente batalha pelo fim do que a gente conhecia como publicidade infantil no offline e, hoje em dia, a gente olha para esse conceito de uma maneira mais ampla, entendendo ela como comunicação mercadológica voltada para crianças e adolescentes. Então, hoje, um olhar muito central para a internet que, infelizmente, é o lugar mais importante da exploração comercial infantil-juvenil, né? Nos nossos dias, no nosso país. Então, a gente começa lá atrás propondo uma reflexão mais ampla, profunda, sobre como é que a violação do direito das crianças estava relacionada ao hiperconsumismo, como é que isso trazia problemas econômicos, sociais, ambientais e continua trazendo, né? E, de lá para cá, a gente, a nossa atuação, que é uma atuação ampla, tem a ver com a advocacia em torno de políticas públicas, de legislação, diálogo intenso com a sociedade por meio de uma série de conteúdos distintos, conteúdo audiovisual, enfim, a gente tem um trabalho amplo nessa perspectiva, né? Que a gente chama de advocacy. A gente viu grandes marcas serem responsabilizadas por conta dessa prática ilegal e abusiva que é a publicidade infantil, né? A gente abriu canais importantes de diálogos com empresas que foram se preocupando e se comprometendo cada vez mais a não realizar esse tipo de prática, né? Conquistamos avanços importantíssimos do ponto de vista legislativo, regulatório, a gente tem resoluções do Conanda muito marcantes, né? Nessa trajetória que vão considerar abusiva toda a publicidade que é dirigida a crianças, mas uma resolução agora desse ano fresquinha que vai dizer que os direitos offline das crianças se aplicam no ambiente digital e trazer mais salvaguardas para essa proteção nesse ambiente, né? Olhando, mais uma vez, a gente sempre repisa isso, né? Essa ideia da responsabilidade compartilhada que precisa ser compartilhada também pelas empresas, incluindo as big techs, né? Mas, apesar de tudo isso, a gente tem muito a fazer, né? No sentido de que há empresas que ainda dirigem publicidade para crianças, você tem esse cenário de hiperconectividade que faz com que esse conteúdo que circule, né? Na internet seja muito mais difícil de localizar por conta do seu volume e muito mais difícil de localizar por conta do seu formato, né? Então, isso, publicidade infantil velada, essa atuação do influenciador mirim, né? Do youtuber que está ali fazendo um unboxing, abrindo um brinquedo, performando ali uma brincadeira, né? Mas, na verdade, está fazendo publicidade para outras crianças, para outros adolescentes, tudo isso é um grande desafio para nós, né? Somado, mais uma vez, a essa perspectiva de modelo de negócio das plataformas que vai sempre partir de uma estratégia de vigilância dos seus usuários, incluindo crianças e adolescentes, vai dizer que as crianças não podem estar lá, mas elas estão lá. Então, acho que o desafio hoje é fazer com que uma rede maior de atores desse ecossistema digital, incluindo as big techs, se comprometam com a responsabilidade de proteção desse público, como diz o artigo 227 da nossa Constituição, né? Então, é importante dizer que o trabalho infantil artístico, ele é permitido, segundo a nossa legislação, desde que observadas a garantia dos direitos das crianças quando vão performar isso na internet, né? Então, ela não pode, o doutor Daniel falou, acordar para trabalhar, né? Ela não pode deixar de ir à escola, ela não pode, muito menos, promover um conteúdo ilegal e também não pode se direcionar, direcionar a publicidade para outras crianças. Então, eu vou precisar te cortar um pouquinho para a gente fazer um intervalo, mas a gente volta já já para complementar a sua resposta. É só um minutinho. não saia daí, a gente volta já. O Alerj Debate está de volta falando hoje sobre o uso dos jogos de azar pelas crianças e adolescentes. Doutor Daniel, no bloco anterior, a Maria estava falando, né? Sobre essa questão do consumo pelas crianças. E aí, até eu lembro que ela comentou sobre essa questão da forma como esse tipo de assunto é tratado, por exemplo, nos países do norte da Europa, dos Estados Unidos e como é tratado aqui no Brasil. E aí me remeteu até um programa recente que a gente fez, por exemplo, sobre as fórmulas e produtos alimentícios da Nestlé, da pesquisa recente que saiu que nos países subdesenvolvidos a quantidade de açúcar adicionada é muito maior do que nos países desenvolvidos que a gente chama de primeiro mundo, né? E nada disso é por acaso. Existe uma intenção também, né? na venda e no consumo desses produtos. E aí, o senhor falou sobre a questão da regulamentação, mas além da regulamentação, países mais desenvolvidos têm também uma preocupação com a questão da educação digital, né? De passar para os estudantes informações para que eles possam lidar melhor com a internet, com as redes sociais, que saibam filtrar aquele conteúdo e isso ainda realmente não chega no nosso país para as nossas crianças, né? É, de uma certa forma isso está no horizonte, tá? O governo federal tem um compromisso de, por exemplo, formar 700 mil profissionais de educação e saúde, são 300 mil educadores e 400 mil profissionais de saúde em educação midiática, que é isso que você está falando. Tem várias expressões para falar dessa mesma prática, que é a educação midiática, educação digital, o letramento digital, né? Que é exatamente o que você falou, Natália, você poder ajudar crianças a navegarem com mais segurança entendendo os mecanismos que estão por trás daquelas redes sociais, entendendo as necessidades de contenção, de riscos e tudo mais. Isso tem um limite que é justamente dado pela capacidade que esses aplicativos têm de superar as nossas capacidades de controle, especialmente a das crianças, que é mais fraca, né? Então, há uma necessidade de letramento digital, é uma tarefa da família e é uma tarefa da escola também, por isso nós estamos formando professores. Na escola, precisa hoje se atualizar, né? Nós estamos diante, inclusive, de uma discussão aí de ensino médio, que está sendo atropelada pelo Congresso de uma forma pouco discutida, muito questionável, muito controvérsia, e a escola precisa se atualizar não em fazer curso de culinária, não. A escola precisa fazer educação ambiental, que é urgente, precisa fazer com mais ênfase, precisa fazer educação midiática, precisa fazer educação antirracista, educação para paz, educação nutricional, porque as crianças precisam escolher melhor o que elas comem, como você está dizendo aí, existem produtos alimentícios que são muito nocivos para a saúde, que são também, da mesma forma que as redes sociais, viciantes, existem um paralelo, existe um paralelo muito bom de se fazer entre os produtos ultraprocessados, os biscoitos, salgadinhos, refrigerantes, suquinhos de caixinha e sobremesa, adoçados, etc., com as redes sociais, porque elas atuam pelo prazer. Então, não há saciedade, quando você come um biscoito, você não come ele por fome, você quer mais e mais e mais porque ele vai atuar, isso também é programado, mesmo que o algoritmo é programado para viciar a criança, fazer ela ficar ali repetidamente o tempo, o maior tempo possível, o biscoito é feito para que ela consuma o maior número possível, exatamente os mesmos mecanismos. então, existe um limite para a educação midiática, que é imposto pelas big techs aí, pelas empresas de tecnologia, eu não acho que seja uma empresa de tecnologia, inclusive, a única tecnologia deles é o algoritmo, que é muito, realmente é algo muito impressionante, muito inteligente, mas elas são empresas de propaganda, essencialmente, elas vivem de propaganda, são empresas publicitárias. e esse limite precisa ser enfrentado através, por exemplo, de regulamentação. Agora, na família, nós precisamos de supervisão também, não adianta só educar, você precisa se supervisionar, por isso que eu costumo dizer que a internet, especificamente as redes sociais, o YouTube, esse tipo de aplicativos, eles são o maior complicador da parentalidade nos últimos, sei lá, 500 anos, que tornou realmente muito mais difícil cuidar de criança. Se você dá um celular para o seu filho, você abre o portal para o lado do paraíso, porque ali tem todo o conhecimento humano disponível, mas, por outro lado, coisas maravilhosas, serviços maravilhosos, imagens incríveis, até literatura, se você quiser, mas, na verdade, o que atrai a criança é o lixo. Então, é o portal do paraíso, mas é o portal do inferno, e o portal do inferno está muito mais chamativo, porque, por causa das técnicas viciantes, as técnicas algorítmicas, para a criança do que o portal do paraíso. Então, a gente precisa supervisionar também. Engraçado que o senhor, desculpa te cortar, mas o senhor falou sobre o fato dessas tecnologias terem dificultado, tornado mais árduo o papel e o dia a dia dos pais na educação das crianças. Mas, para muitos pais, num primeiro momento, pode parecer que facilitou. Porque a criança está ali, está distraída, não está reclamando, não está demandando atenção, não está, né, interagindo com você. Na época da pandemia, por exemplo, a gente precisava trabalhar online e a criança, né, estava junto, no mesmo ambiente. então, num primeiro momento, pode parecer mais fácil, mas a longo prazo, acaba sendo complicador, né? Vai se tornar mais difícil à medida que a criança for apresentando sintomas dos riscos que estão implicados nesse excesso de permanência, né? O que eu costumo dizer para os pais é que se você quer alguma coisa segura para você manter o teu filho na tela, usa a televisão. A televisão sem YouTube, a televisão tradicional e mesmo os streamings, né, o desenho animado, uma sériezinha da Netflix ou programação semelhante para crianças, é ok, né? É o menos nocivo dos usos de tela. Porque você que vai controlar a programação, você vai saber o que a criança está vendo. Se você liga o YouTube, você já perde o controle, né? Então, uma Smart TV que hoje em dia está em muitas casas que tem YouTube, tem que tomar cuidado. Especialmente, você dá o celular e você perde completamente o controle. Você não tem como estar naquela telinha vendo, né? É. E você também tem muito mais riscos que o algoritmo sempre vai puxar aquilo que é nocivo para a criança. Isso é uma coisa impressionante. Ela vai para conteúdo fútil. Agora, acabei de... Estamos discutindo nesse momento uma nova expressão chamada Brain Rot, não é, Maria? Você deve ter visto isso. Apodrecimento cerebral, que é justamente o excesso de futilidade, de superficialidade, de consumismo, né? Que a gente vê nas redes sociais. Isso, as crianças estão consumindo predominantemente esse tipo de material e está, entre aspas, é claro, apodrecendo esse cérebro, porque ele não é mais exposto a conteúdos com uma certa profundidade, com lirismo, com beleza, com poesia, com arte, com literatura, que a gente deveria estar estimulando na cidade. E esse cérebro, então, vai se habituando com esse tipo de conteúdo e vai querendo mais esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo leve, superficial, que não exige nenhum trabalho do cérebro. O cérebro gosta de repouso. E é claro, quando uma criança passa ao longo do seu dia, uma hora e meia, sei lá, uma hora conversando com seus pais, quando muito, ela passa três horas ouvindo seus professores, quando muito, dessas quatro, cinco horas que ela está na escola, ela deve ouvir os professores, sei lá, durante duas horas e meia, que seja. E passa cinco, seis horas, oito horas ouvindo os youtubers e os blogueiros imbecis e os publicitários e os influenciadores e os coaches do mal, coaches de ultra-direita ou os influenciadores golpistas, enfim, se ela passa cinco, seis horas ou mais ouvindo essa gente que você não está controlando, que você não sabe quem é, ela está sendo não só educada, isso não é entretenimento, gente, ela não está sendo só educada, ela está sendo formada por essa gente. Corrompida, né? Nossos filhos estão sendo formados, a sua personalidade, os seus valores, as suas crenças estão sendo formadas por gente muito ruim, que você não tem o menor controle de quem seja, então, por isso, é preciso supervisão, é preciso ver o que eles estão assistindo, ajudar-os a desenvolver pensamento crítico, ver, jogar juntos os jogos, ver que tipo de publicidade eles estão recebendo, o que eles estão comprando, quais os contatos que eles têm, se está tudo certinho, se não tem algum golpinho, está lá disfarçado, se não está vendo violência, bullying, racismo, intolerância ali na rede dela e contaminando ela, isso dá muito trabalho, por isso, a gente tem pregado sempre, não entregue o celular para o seu filho antes de 13, 14 anos, antes do fim do ensino fundamental, não entregue, não deixe ele entrar nas redes sociais antes de 15, 16 anos, que é o pior tipo de aplicativo, os mais viciantes, que vão entregar mais lixo para essas crianças, é muito difícil mesmo lidar com isso no dia a dia. então usa a televisão, precisa de um tempinho de telas, a gente não pode esquecer que tem muita mãe sobrecarregada aí por trás do tempo de telas, mãe solo, que não tem ajuda, que estão tendo jornadas quádruplas, usa a televisão, usa os brinquedos, lembra que criança sabe brincar também, não vou te dar o celular, agora não vou ligar, vai brincar no teu quarto, tem lá um brinquedo, tem lá três, quatro objetos, a criança vai se virar, ela tem criatividade. O ócio ajuda também a procurar essa... O vídeo que a Lana publicou é muito lindo, de, assim, é uma criança, colocamos as crianças na sala mais chata do mundo, as crianças estão filmadas em frente a uma mesa, aí estão lá com aquela cara, que saco, não sei o quê, aí alguém bota um rolo de papel guardanapo, aquele rolo de papel absorvente, e aí as crianças saem fazendo as coisas mais lindas, no fundo, no fundo, no fundo, e brinquedos, e máscaras, e roupa de pirata, e começam a jogar bola, e fazer fingir que estão jogando futebol, máscara, tudo com aquele rolo de papel, não é? A gente tem que lembrar que criança tem um circuito pronto para brincar, a gente não precisa ensinar a ela. Agora, uma criança que passa seis horas por dia no TikTok, esse músculo do brincar está atrofiado, a gente precisa voltar a estimular ele para que ela volte a saber brincar. E aí também, né, Maria, o Dr. Daniel mencionou no primeiro bloco, além dessa questão do brincar, o contato com a natureza, nesses ambientes, que o ideal é que se promova nas cidades brasileiras, um ambiente que leve as famílias a esse contato, e o contato, que é bom até para a saúde das crianças, estar na natureza, ter contato com os animais, e pensar também que essas crianças, que se elas não estão na tela, elas vão brincar, elas vão ter uma vida mais alegre e o contato também com outras crianças, porque quem está na tela está só com ela mesma, depois a gente não sabe porque tem tanto adolescente em depressão, desenvolvendo distúrbio alimentar, a gente tem que o máximo possível também incentivar um outro modo de vida, voltar um pouco para trás, para ter crianças mais felizes e mais saudáveis. Sem dúvida. A gente sempre diz que a natureza, essa proposição de atividades offline é um antídoto para essa situação toda, como o Dr. Daniel também já trouxe super bem, a gente tem essa frente de trabalho no programa Criança e Natureza, que nasce justamente como contraponto a todo esse desafio que se coloca em relação ao consumismo e que está hoje na sua maior volume, quantidade, expressado nas redes sociais, na internet. Acho que sim, é importante dizer que a gente tem um desafio enorme do ponto de vista de políticas públicas que vão de fato possibilitar que as crianças acessem esses espaços seguros nas cidades, com natureza, com deslocamento garantido. Então, mais uma vez, eu vou ser a chata da responsabilidade compartilhada. Então, as mães, sobretudo, mães sobrecarregadas, solo, vão ter muita dificuldade em enfrentar sozinhas esse cenário, né? É um lugar mais vulnerável desse ecossistema, sem a menor sombra de dúvida. Agora, é isso, a gente pode pensar no ponto de vista prático, acho que todas essas dicas, o Daniel já trouxe brilhantemente, né? Estar atento, dialogar, né? A gente fala muito sobre diálogo, entendendo em que momento aquela criança, aquele adolescente está do seu desenvolvimento ali de capacidades, mas o diálogo sempre é importante, falar sobre riscos, né? Tudo isso é muito fundamental para que a gente garanta a manutenção aí da saúde mental dessas pessoas, das crianças e dos adolescentes. A gente tem acessado diversos relatos sobre esse tipo de situação de adoecimento, de suicídio, absolutamente terríveis, muito conectadas à questão do vício, né? Na nossa denúncia, a gente mostra um monte de estudo sobre risco, sobre impacto, tem um estudo que mostra que os riscos relacionados ao jogo de azar são muito mais agravados por conta das vulnerabilidades que são inerentes a esse momento de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, relatos que trazem os impactos negativos no desempenho escolar, na saúde física, na saúde mental, todas elas muito ligadas à questão do aumento do tempo de tela e se a gente pensa nas crianças que produzem esse tipo de conteúdo também, elas estão sendo ali instadas, não só pelas próprias famílias, mas pela própria plataforma a produzir cada vez mais e mais para ganhar recompensas que às vezes não são nem da ordem financeira, vai ganhar dinheiro, ela vai ganhar mais recurso até visual, a coisa do like, do joinha, o número, você ter mais seguidores, isso hoje é como se fosse uma grande troféu, uma grande medalha que a criança ganha e o adolescente é muito estimulado por esse tipo de incentivo, então é fundamental a gente olhar para esses aspectos dessa maneira ampla e pensando em todo mundo que precisa estar implicado na conversa. Doutor Daniel, além dessa questão do monitoramento que os pais devem fazer, desse uso das telas, de conteúdo, de tempo também, que as crianças e adolescentes passam utilizando as telas, mas acho que outro ponto muito importante para a gente abordar é o uso que a gente faz das telas, porque tantas vezes a gente vê a criança demandando atenção, demandando carinho, querendo interagir, querendo diálogo, querendo brincar também com os pais e o pai está lá também, viciado na tela e não sai e não olha e a criança está falando e você está respondendo no automático, então é outro processo de conscientização fundamental também. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, Natália. Existe até uma categoria para esse tipo de situação que se chama parentalidade distraída, em inglês, distracted parenting, que é a interferência do celular, especificamente do celular, mais do que qualquer outro aparelho, no vínculo essencial entre pais e filhos, entre cuidadores primários e suas crianças. A gente sabe da importância desse vínculo, a questão da primeira infância, especificamente, ainda mais a importância desse vínculo para o desenvolvimento da criança. O vínculo primário, o vínculo do olhar, do afeto, da interação, da brincadeira, do estímulo ao desenvolvimento, da leitura para a criança, esse vínculo, essa conexão, ela é a pista de decolagem para todo o desenvolvimento da criança. Tudo o que vai vir depois depende desse vínculo primário. E se esse vínculo já é precário nos dias de hoje, por causa da vida moderna, porque as crianças ficam uma grande parte do tempo sem os pais, nas creches, por mais que seja uma boa creche, mas muitas vezes nem é, ela vai ficar ali com diversos cuidadores, uma coisa, um estímulo diferente, não tão afetivo. Ela precisa de um estímulo afetivo, principalmente. Os pais chegam tarde, ela chega tarde, e aí tem que cozinhar, e aí tem que fazer tarefa da casa, e aí tem o celular. E aí tem também a demanda de trabalho, muitas vezes, tem que resolver questões lá do trabalho que estão sendo enviadas de forma abusiva pelos celulares. E aí tem também a necessidade de se descansar, de distrair, e aí as redes sociais são uma grande tração, e as redes sociais também puxam a pessoa lá para dentro, não só as redes sociais, o WhatsApp também, os grupos, a Maria falou nessa questão aí das recompensas, a gente tem que lembrar exatamente isso. Para uma criança e para um adolescente, ela precisa de muito pertencimento, sensação de ser aceita por um grupo de amigos, ali no WhatsApp e na rede social, ela é aceita por dezenas de pessoas, vem cá, quando o WhatsApp notifica o grupo, o grupo está dizendo, vem cá, você faz parte, você pertence, você está junto com a gente aqui. Isso para o adolescente é uma maravilha, é uma sensação de plenitude, de autoaceitação, de amor, muito potente, ele vai lá, ele vai, enfim, e os pais também ficam muito tempo no celular, a gente tem adultos viciados mesmo, é difícil evitar o excesso, não precisa nem falar em vício, o excesso, e essa permanência do adulto faz com que isso, você está com a criança brincando ao seu lado, pai, olha o desenho que eu fiz, pai, olha o que eu consegui fazer, e o pai está ali com o celular na mão, olhando, legal, meu filho, a criança percebe que ele está dando muito mais valor para aquela pecinha de metal e plástico do que para ele, isso é uma mensagem clara, isso obviamente vai ter efeito na autoestima, isso tem causado inclusive acidentes, inclusive fatais, isso tem causado precarização desse vínculo que de novo vai implicar em perda de desenvolvimento, em baixa autoestima, enfim, e também vai implicar em uma dificuldade maior de se educar um filho, uma pessoa que não conhece o seu filho e que não olha nos olhos dele e que não se relaciona, não vai conseguir educá-lo corretamente, vai apelar muitas vezes para formas de educação que são nocivas, como autoritarismo, a violência ou o oposto que é a permissividade excessiva, a superproteção, etc. Então, é um mau caminho, a gente tem que lembrar que essa conexão é muito importante para eles e para nós, e afinal de contas, para que a gente tem filho, se não é para usufruir desse prazer que os filhos trazem para a gente, essa convivência agradável, gostosa, engraçada, afetuosa, desse amor incondicional que a gente recebe. E para isso, não precisa se dedicar duas horas para brincar, sentar com o seu filho, ficar brincando, não é isso, é acordar, é tomar café junto, é levar para a escola ou levar até o ônibus da escola que seja, é receber e conversar e jantar junto de novo e assistir um filme juntos e colocar para dormir contando uma história, ter contado o seu dia, perguntar como foi o dia, não é preciso grande coisa, não, é preciso um pouco de consciência nessa hora e um pouco mais de atenção a si próprio e ao serzinho que está ali do seu lado, que é a sua responsabilidade. Isso é bom para todo mundo, não é, Daniela? É isso. É bom para a gente também, né? Eu tenho uma, só que eu sou trazer um relato meio testemunhal de mãe de uma criança de seis anos, que é isso. Eu a vida inteira dizendo a ele que celular faz mal, celular faz mal, não é bom, tela não é bom, ele às vezes me vê trabalhando muito, fora de um horário, né? Ele querendo ali essa interação, ele fala, mamãe, então, você se lembra que celular faz mal? E o meu esforço é no sentido de tirar, deixar esse telefone afastado quando a gente está de fato próximo, interagindo. Tem momentos que não dá, né? Você vai dizer, olha, vou precisar aqui um minuto, mas eu acho que é algo que acaba sendo bom em todo mundo, né? A gente tem que ir ganhando mais consciência, inclusive sobre essa coisa do modelo, né? Sobre o que é essa lógica da economia de atenção, por que a gente está preso naquele fim de infinito para poder dar esse passo no sentido de não nos tornarmos espelhos, né? Para eles, em relação a esse hábito que definitivamente é terrível para todo mundo. Perfeito. Bom, gente, infelizmente nosso programa está acabando. queria agradecer muito a contribuição de vocês, levar essa mensagem tão importante, né? Para as nossas famílias aqui no estado do Rio de Janeiro. Maria, muito obrigada. Doutor Daniel também, muito obrigada. E até a próxima. Obrigada, Natália. É um prazer estar com vocês, especialmente com a minha querida Maria, que é parceira. Inspiração. Amor. Obrigada. Siga a gente no YouTube e nas nossas redes sociais. TV Alerja, o canal do povo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.